e aí pessoal beleza voltando aqui com the witcher e hoje a gente vai fazer aqui uma pequena missão na pedreira cara hoje a gente vai ser ajudante de pedreiro vamos ver aqui o que está acontecendo aqui nessa pedreira está vendo aqui um acordo bicho aqui meu vamos preparar aqui O que mais que a gente pode pegar? que mais que a gente pode pôr o elixir de que muda também para ganhar vida com acertos né não cuja dorinha não beleza umu ae ae 4 6 ae é um Oh! Não foi suficiente! Ha! Caramba! Acho que é bom, hein! Já foi mais um! Ah! Uh! 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 Vamos pegar tudo aqui, os multagênicos aqui. A carne apodrecida não presta pra nada. Só pra desmontar. Vamos examinar a vaca. Você deve saber mais. O que é que... Você não tem cara de cavouqueiro. Isso nos impede de fazer negócio? Não. Só significa que você dificilmente achará algo que lhe interesse aqui. Meus produtos são voltados pros homens de pedreira. Martelos, picaretas, creme de mão. Mas se quiser olhar, fique à vontade. Não te impedirei. Me mostre o que tem aí. Realmente não tem nada que me interessa. Estão aqui ó. Pode criar algo pra mim? Não. Criar algo pra mim não. Droga. Não criar nada pra mim não. É, ele não joga, aguente. Então, bem aqui. Peça exclusiva. Compre uma armadura completa e leve uma garrafa de fio... Ah, vai o último diálogo aqui, peraí. Você de novo? Você é sempre bem apessoado assim ou só levantou com o pé esquerdo hoje de manhã? Eu acordei com o pé direito. Sempre acordo. Minha perna esquerda está manca desde o acidente. Eu já trabalhei aqui, quebrando pedra. Até que um pedaço de pedra do rochedo caiu e esmagou o meu pé. Hum, perdão. Me sinto um idiota agora. Não se preocupe. Tais acidentes são comuns aqui, ossos do ofício. De vez em quando alguém quebra alguma coisa, torce o tornozelo ou o pescoço. Ou o pescoço. De boa. Preciso ir. Até mais. Preciso ir. Peça exclusiva. Compre uma armadura completa e leve uma garrafa de fiorano grátis. Ah, eu posso dar uma melhorada aqui nos equipamentos. Quer, mesa aqui. Caramba, o garache ainda tem um problema de movimentação. Cadê? O cara está embaixo. De brotos a garrafas. É um processo maravilhoso. Me dê um trago. Será quem é o cara que eu tenho que falar? Seria um excelente dia para você. Aqui. Mas que diachos estão fazendo homens? Que praga? É só um acontecimento infeliz? É só isso. Voltem a escupir. Se não entregarmos essa cabeça a tempo, o investidor vai arrancar minhas ameixas. É isso que você falará para o inimigo que uma vaca esmagou ele? E que isso foi um acidente? Isso, senhor, é um assunto grave. Requer um especialista, um mago ou um feiticeiro. O que aconteceu aqui? Olha, aquele bruxo que veio para a cidade. Talvez ele faça alguma coisa. Um exorcismo ou algo assim. Devíamos perguntar quanto ele cobra. Eu vi seu anúncio. Tem um problema com... Uma vaca? Tem uma praga, é isso? Sim. É. E uma horrorosa. Aborrecemos os deuses para valer. Só pode. Em Zerricania eles mandaram uma praga de gafanhotos. E depois de sapos. Aqui eles pularam direto para chuva de vaca. Chuva de vaca. Chega! Chega! Não é preciso espalhar o pânico. Venha, mestre bruxo. Explicarei a questão para você. O cara está escondido na caverna para não cair uma vaca na cabeça. Ser esmagado por uma vaca? Uma pena, Emil. Ele era um bom trabalhador. Uma vez eu falei para eles que deveria haver uma explicação. Mas aqueles lá? Não. Já começaram a gritar. Praga! Exigindo pagamento mais alto. Por conta de periculosidade. E baixas condições de trabalho. Eles vão me arruinar. Hum... Meu trabalho é descobrir porque uma vaca caiu do céu? É isso? Isso também. A questão é, como ninguém tirou o cadáver da vaca? Uma imundície tomou conta do outro poço. Temos medo de ir lá. Não me surpreende. A vaca. De onde ela veio? De que tipo ela era? Ora, do tipo comum. Manchada. Nada em particular. O corpo dela está apodrecendo no outro poço. Fedendo. E Emil debaixo dela. Você investigará isso. Aceitará o contrato? Preciso saber mais sobre esse acidente. Alguém viu o que aconteceu realmente? Não, mas parece que tinha. A Osterve tinha acabado de ir ver como Emil estava quando, de repente, ouvimos um boom de doer os ouvidos. Logo depois, alguma coisa bateu em um dos guindastes. Aposto que não foi a vaca que acertou o guindaste. Provavelmente não. Hum... Pode ser um grifo. Ou um dragão. Com isso, todo o trabalho foi interrompido e assim continua. O que exatamente está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Ele envolveu todas as pedreiras próximas para finalizá-lo. E estaríamos dentro do cronograma se não fosse aquela vaca. Por favor, mestre. Pode ver isso? Vou investigar. Talvez seja um portal instável, mas duvido. Que Levi-Oda o abençoe com uma prole abundante. Ficarei aguardando o seu retorno. Uma prole abundante. Opa. Vou pegar essa calça aqui que parece ser diferente, parece ser legal. Opa. Opa. Eu vou te dar uma porrada, mano. Caramba, mano. Beleza, vamos examinar. Eu já tinha clicado para examinar isso aí, mas... Os trabalhadores mencionaram ele. Pobre rapaz, azarento que só. Certo, por onde eu começo? Já matamos na vaca. Em certos pontos, caiu de altura considerável. Ele desmordida na vaca. Barriga cortada. Sem muito sangue, então aconteceu depois da morte. O coração já tinha parado de bater. Marcas de dente. Pequenos. Então os necrófagos abandonaram eles, obviamente. Acabaram com a refeição num instante. Perfurações de corte na vaca. Feridas de garras profundas. A distância entre elas sugere um draconídeo. Um wyvern, provavelmente. Mas essas feridas não foram a causa da morte. Esmagado por alguma coisa pesada. A base do crânio está rachada. Marcas de dente recentes. Necrófagos. Mas chegaram nele após a morte. Não vou descobrir mais nada no corpo. É um inverno. Como disse, foi um dragão. O Draconídeo deve ter soltado ela. Um ainda jovem, provavelmente tentando levar a vaca pro ninho, mas era pesada demais. Azar do Emil de estar no lugar errado. E aí tem o guindaste. É, mas vai matar o bicho por um acidente. Certo, o bicho bateu no guindaste. Certo, o bicho bateu no guindaste. O sangue aqui. Sangue. O Draconídeo deve ter atacado com tudo. Largou a vaca e depois deve ter tentado estabilizar o voo. Foi ferido no processo. Ótimo. Acho que vai ser fácil rastrear. Ele realmente vai matar o bicho. Sacanagem, mano. Vestígios de sangue Draconídeo quase imperceptíveis. Estou no caminho certo. Para que lado agora? É. Começou a sangrar muito. Parece que a ferida foi mais séria do que eu pensei. É. Cadê? Cadê? O Draconídeo. O Draconídeo deve ter atacado o dexito do meu pai. O Draconídeo deve ter atacado o dexito do meu pai. O Draconídeo deve ter atacado o dexito do meu pai. O Draconídeo é um idiota. Vamos lá. Um cheiro de... mistura acesa. Caramba Opa Acerto É, eu peguei essa ameixapeira. Um mozol no telhado da destilaria. Causou um tumulto, fez uma bagunça e foi embora. Um monte de sangue assim, sempre ta em lugares destintes. Realmente eu vou ter que matar esse bicho. Já ta morrendo sozinho. O segundo draconídeo pousou aqui, um maior. Esperou o menor se recuperar e voaram juntos. Deve ser fácil rastrear. O pequeno ainda sangrava, ainda bem. O caramba. Tô achando aqui traços aqui. Aqui. Saíram voando juntos. Provavelmente para o ninho. Saíram voando juntos. Não, uma vaca morta aqui. Outra vaca? Essa está aqui há mais tempo. Muitas. O que temos aqui? Marcas de queimadura? Nenhum. Nenhum Wyvern fez essas marcas. Lagazes na certa. Só eles respiram fogo. Com certeza se sentiu seguro aqui. O rastro terminou com o rastro. Então vamos ver aqui um novo tipo de draconídeo. Aposto que minha fazenda nisso. Tem um buraco. Tem um buraco. aqui. Enfim. Vamos ver. Aqui há umas ruínas aqui. Beleza, então vamos matar os Akonid, né? Fazer o que? O bicho fez nada pra ninguém, mas eu vou ter que matar. Além de ter causado uma bagunça assim, básica, mas... Mesmo assim... Ah, então foi a mamãe quem ajudou você. Vai correr então, porque ele bugou na hora. Eu achei que era legal, hein? E então, quanto tempo vale fazer? Ai, que filha da mãe. Eu quero ir nao, fio. A minha geração é mais... Mais alta do que... Do que a queimadura deles. Vamos dar uma olhada aqui nessa criatura aqui. Ha! A gente queimou os ovos de dragão, ovo de monstro, não quero mais nada dali não. Asa, o troféu e as escamas. Nós vamos com a faquinha. Opa, temos um local de poder aqui. É abaixo. É abaixo. Onde é que eu vou encontrar? Tem umas cavernas aqui, ó. Droga! Acredito, cara! Como é que pode, mano? Mato o bicho tão rápido e vou lá e me mato. Brincadeira, viu? Vamos lá, meu. Carregar esse jogo demora. Pelo menos já voltou aqui. Agora é só coletar a recompensa e ver se vai rolar alguma coisa diferente aqui. Vamos conversar. Vamos dar uma olhada aqui nessa caverninha aqui do lado. Onde é que tá entrado? Vamos ver se tem alguma coisa. O medalhão está zoomindo. Deve ser um local de poder. Só isso, cara? Pelo menos eu ganhei um ponto de habilidade. 2-3-1-3-3-2-1. É uma voz maisarc dedicated. Abre ele a garrafa do bum2. É uma peça, o segredito tem algum lugar sobre o brinquedo e isso vai dar em uma distância com outdoor. Vamos 사 mulher. Vamos lá. E então, descobriu como a vaca voou? Sim, vocês podem voltar ao trabalho. E não era uma praga de vacas do céu. E não disse isso desde o início? Tirou um peso das minhas costas. Então, o que causou a queda do animal? Um jovem lagaz que sobrevoava a pedreira deixou ela cair. Estava tentando levar para o ninho para alimentar sua mãe e irmãos. Provavelmente nunca mais verão as criaturas. Queimei o ninho, os ovos, tudo. Uma precaução louvável. Mas como disse, só posso pagar o combinado. Não tenho mais que isso. Aqui. Fique com isso. Eu agradeço, mestre. Tudo esclarecido agora, né? Sem deus e sem praga, só um dragão que foi embora também. Compensaremos a viúva do Emil e encerraremos o assunto. Por que continua aí em pé esperando o homem? Volta para o trabalho. Anda, anda! Ainda vamos ter mais coisa ainda. Tem mais alguma coisa na missão? Caramba, mano. Os trabalhadores que eles mencionaram desapareceram mesmo. Encontre-me mais tarde. Eu contarei os detalhes. Continuando aqui, gente. Vamos falar com esse pedreiro aqui. Especialista que precisamos. Arquiteto-chefe incluso. Eu escrevi para o arquiteto dizendo que a pedreira aguardava. Ele deve enviar novos planos, mas o capataz disse que o arquiteto estava aqui, em Ardaízo. E isso significa... Que ele desapareceu também. Entendi. Vou olhar por aí e ver o que acho. Mestre, não sei como agradecer. Mas peço para correr. Nós não teremos como finalizar sem essas cinco carroças. Encontre-me mais tarde. Locais marcados com... Não sei o que desenho aqui ali. Em seu mapa, indicam locais onde o carregamento de materiais necessários. Para determinar a estátua do Santo Libiodon, o Engenheiro de Sávez, pela construção, enfrenta problemas. Buranswer Noidos É o sal不知道 da Sabadeira Puffa de Circle Encontre-me muito fácil. Doce! Tons! ÉUp-, Tons! Não lembra os palmes deроп guitarra. Acha de confIntor. É isso ai gente, estamos aqui agora a 100 passos. Então, já da pra fazer alguma coisa já. Usei a viagem rápida aqui porque... Aqui está a viagem. Tem um cara morrendo aqui. Ei, acorda. O que é que é, mano? Vamos lá! Acredito que eu... Vomitarei. Vamos lá. Acorda. Acorda. Me deixa em paz, bruxo. Saudações. É, né? Eu acho que era um monstro aqui, mano. Não. Perdoa, amor. Vamos, levanta. Acho que é tudo bebão, mano. Não tem mais ainda. Não tem mais ainda. Me deixa em paz, bruxo. Tem mais eu não... Tem mais eu não estou achando. Aguarda. Ah, um cara aqui na minha cara, mano. Nosso salvador. Foi o Santo Lebioda que te enviou até mim. Consertarei minha charrete logo, pois estão à minha espera. Até logo. Desculpe, não é? Eu não tenho essa minha conta. Escolhi a uma boca. Não tenho nenhum. É que eu não tenha. Eu não tenho nenhum. É, mas eu tenho que ir embora. das pontinhas estão meio bugado agora pontinha quer me mandar lá não sei pra onde Perfeito Agora acho queimando os manos Há Novas mutações aqui Vossos esmagados, droga Era forte Há 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 Muita coisa aqui Droga Fui estraçalhado Há 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 Eu tenho que usar um pouco mais de estratégia aqui, né? Vamos usar a Estrela Dançante aqui, né? Tá pegando fogo não dá certo, né? Tem algo atrás dessas raízes... Mostrem-se! Não vou lhes machucar! E aí, mano, só uma noite? Obrigado, Sr. Bruxo! Que Lebioden esteja com você! Depois eu vou ler a sinopse desse troncos aí... Achei interessante! Beleza! O próximo tá aqui! Ah, não! Agora não! Estou ocupado! Droga! Droga! Nele! Vamos acabar com isso! E aí mano, os caras estão me matando, mano. Esses aí já foi. Mais? Nossa cara, cortou as pernas do maluco. Olha qual é que é. É, aquele é uma bomba na cara, apesar de não ser besta. Você não seria o famoso bruxo, seria? Exatamente. Levantarei minha caravana e irei logo ao monumento. Precisam de mim lá com urgência. O primeiro grupo foi o mais fácil de ajudar. Os caras simplesmente estavam bêbados. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É só isso. Oxe, vai se lascar. Tá doido. Vamos lá. Não dá pra subir não. Vamos continuar aqui. Droga, viu? Tá na frente porra. Deixa eu dar um... E parece que o bônus lá de ficar com 6 bombas, 6 poções não dura não, ou 5 bombas no caso, não durou. Vai, vai! Nossa, muitos deles. Nossa, um monte de bandido, cara. Vamos colocar. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. 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 O que é isso? Beleza gente, eu vou dar um pequeno corte nessa parte do vídeo. Isso aí gente, voltei aqui a 50 passos. Bem lento, vamos economizar a viagem. Também parece que deu merda aqui. Agora estou só. O que moras? Não me lembro o que são. Ou se eu cheguei a ver. Opa, tô meio aqui, travadinha. Não sei bem o que é isso, não é? Acho que é um inseto. Beleza, deixa eu dar uma olhada aqui. O Deceptos é... Olisectoide. Bom Deus, espera. Tchau. 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 finalizamos a missão aqui pra ver que qualquer missãozinha básica do The Witcher aqui é um prólogo cara aqui foi praticamente uma hora de vídeo comigo cortando alguns pedaços né então o jogo pra ver como o jogo é completo numa missãozinha básica dessa você leva uma hora então beleza gente a gente no próximo vídeo valeu falou até mais